Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido de ti Cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Não quero interromper O teu silêncio O teu silêncio apaia Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Perdoa se pensei que em meio ao Teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não Te adorar O Seu ó que se venha, Senhor, sem Sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em Tua presença Acalma o meu coração Entra no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é o meu remédio Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro Perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Jesus Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder Tua presença, tua presença Tu me dás a paz Que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho E a bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse, graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreender Eu não compreendo o tamanho A bondade é boa, perfeita, agradável E ao meu respeito eu posso andar sem olhar para trás E ao meu respeito eu posso andar sem olhar para trás E ao meu respeito eu posso andar sem olhar para trás Eu sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Te honrar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimar Não desanimes Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai, preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus Não são maiores Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar O dia está chegando e eu vou te renovar Tu és bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Apareça Vem me incendiar 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a casa O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio Eu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, oui Uh, ouotion Uh, ouoon Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica 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 Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Este é quem Tu és. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus, este é quem Tu és. Aqueta, minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aqueta a minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir teu voo Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No teu amor Senhor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir No que você mentir Antes de eu falar Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão Tão bom pra mim Tão bom pra mim Tão bom pra mim O impressionante infinito e ousado amor de Deus O que deixa Mas o que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Tu tem sido tanto amor pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tanto amor pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprar o bem merecendo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para sombras, escala montanhas Pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Derruba muralhas, escala montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba muralhas, escala montanhas Derruba muralhas, escala montanhas Eu, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Ele, impressionante, infinito e ousado amor de Deus A CIDADE NO BRASIL E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar, eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus de abertura Deus que não é homem pra mentir Tudo pode sixteen Deus de aliança, Deus de amor Jesus de aliança, Deus de aliança, Deus de quem luta por mim Mas Sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir A CIDADE NO BRASIL Nem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Deus perdeu, Deus perdeu Seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Pra sempre amém Deus me deu Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu Deus me deu Deus me deu Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória Tá se preocupando A toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Eu sou dono De tudo Eu sou Eu sou do amor de tudo Eu sou Dono de tudo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito de hospital ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar, há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Aurea Jungle 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 O Rio de Janeiro 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 Audio Jungle Audio Jungle